Olha aí, que demais gente, que sensacional hein, Adriano aqui da Loto Mais Fácil, hoje pra vermos o resultado da Loto Fácil Concurso 3022 e vermos aí as tendências pro concurso 3023 que vai ocorrer nessa terça-feira, dia 6 de fevereiro de 2024 hein, sensacional gente, que demais, e olha só, é, antes da gente prosseguir, deixa eu falar, de repente você tá me vendo aqui pela primeira vez, prazer viu, meu nome é Adriano, sou um dos porta-vozes aqui da Loto Mais Fácil e a gente fala de loteria todos os dias aqui no canal e somos uma empresa que vende bolão de loteria, tá, então você de onde estiver aí pode adquirir uma cota e aumentar as suas chances de ganhar na loteria, tá, pra isso é só acessar o nosso site, o www.lotomaisfácil.com.br, tá, lotomaisfácil.com.br, onde você se cadastra, você adiciona créditos e participa lá de uma maneira bem simples e prática, fechado? Tamo junto, vamos pra cima, gente, só um recado também, muita gente hoje falou conosco pelo número que tá temporariamente inabilitado, tá, que é o 41984534921, acreditamos que amanhã esse número vai voltar a funcionar, mas se ele não voltar, a gente vem aqui e fala pra nossa comunidade, em todas as nossas redes sociais a gente explica qual o número que vai estar funcionando, tá? É aí um pequeno contratempo, mas você pode participar pelo nosso site, pelo lotomaisfácil.com.br, beleza? A gente vai pra cima, tá, desculpa pelo transtorno, mas faz parte, acontece, tecnologia é assim, um dia tá de um jeito, outro dia tá do outro, a lotomaisfácil tá passando, né, por uns por uns imprevistos aí, aconteceu com o nosso website, agora com o nosso WhatsApp, é, como é que é, né, quando a pessoa, árvore que dá fruto leva pedrada, não é? Então faz parte, gente, tá? O importante é, saiba que a gente tá aqui, é, com a cara tapa e sempre próximos aí da nossa comunidade e a gente segue em frente, beleza? Toca aqui, ó, vamos pra cima, gente. Olha só, análise hoje também, meu computador ali tá com um pequeno defeito, vou fazer aqui no celular, então é bem rapidinha, só fica comigo aqui prestando atenção nos indicadores que já já a gente termina, tá? É com qualidade, já separei os indicadores todos aqui, ó, tá? Eu fiz aí a, já as estatísticas no sistema, eu peguei lá na tábola e trouxe aqui pra nós, tá? Então vamos lá, ó, lotofácil 3022, as dezenas sorteadas foram, começou nas 6 hoje, gente, começou nas 6, então foram ali, ó, dezenas 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23 e dezena 25, tá? Foram as 15 dezenas no volante, ficaram assim, ó, talvez tenha invertido aí pra você, mas foi coisa louca, ó, pode acumular, mas eu não sei se vai acumular hoje não, tá? Muito desdobramento que tem por aí, se você usa um desdobramento de 20 dezenas, por exemplo, pode ser que você tinha colocado apenas 3 dezenas na linha 1 e as outras dezenas estão aqui, ó, então, sabe, não é desdobramento nessas estratégias de fechamento, quer dizer, é, normalmente são justamente pra isso, pra pegar resultados fora de curva, tá? Então vamos ver, né, se acumular é bom, o prêmio fica maior pra amanhã, mas se não saiu o dinheiro que vai abençoar algumas vidas aí com certeza, tá? Então vamos lá, hoje nós tivemos 7 pares, tá? É, e era uma tendência que tava bem atrasada, nós havíamos dito aqui algumas vezes no no nosso vídeo, mas aí a gente vai repetir essa tendência, como levou bastante tempo pra acontecer, vamos manter mais um concurso, tá bom? Então aí tendência de 7 pares, vieram 9 repetidas, principal ocorrência, né, estatisticamente ali é a que mais acontece, então pro próximo concurso a gente vai manter a tendência de 11 números repetidos, tá? Vamos lá, moldura, vieram 8, coloca 11, coloca em tendência de 11, tá? 11 números da moldura, primos, vieram 4, coloca 6, tá? Coloca 6 números primos de tendência, ó, Fibonacci, vieram 3, coloca 4 Fibonacci, 4 ali que é a principal ocorrência, é o que eu mais gosto de colocar nos jogos aí pessoais pra, na sequência dos Fibonacci, tá? 4 Fibonacci, tá bom? Então vieram 3, coloca 4. Números mágicos, que de mágico não tem nada, a gente sabe, então, mas pra você que acompanha os estudos dos números mágicos, coloque 5 de tendência, tá? E múltiplos de 3, vamos com uma tendência bem alta, que são 7 múltiplos de 3, fechado? 7 múltiplos de 3. Então olha só, tendências para 7 pares, 11 repetidas, 11 de moldura, 6 números primos, 4 Fibonacci, 5 números mágicos e 7 múltiplos de 3, tá? Pra fixar tendência preditiva, né? Nós temos aqui, falha das dezenas 06, 13, 17, 19 e 22, tá? Pra fixar tendência, 0, 1, 15, 16, 20 e 24. Beleza, gente? As hiperlinhas eu trago no próximo concurso, mas olha só, deixa eu ver aqui. As hiperlinhas eu vou trazê-las completas, mas pra quem tem as 8 hiperlinhas aí anotadas, estão para premiar a hiperlinha B, a C, a F, G e H, tá? B, C, F, G e H. Beleza, gente? Olha só, já tá aberto o bolão grátis, pensou que não ia ter? Tem sim, um bolão grátis ali com 6 jogos de 15 dezenas, num bolão aí pra 250 participantes, né? Porque se a gente ganhar, a gente já viu que dá alguns milhares de reais pra cada um. E tá lá aberto no site com a referência LTF3023GR1, tá? São 6 jogos de 15 dezenas, cotas de 1,99, são 250 cotas, mas tem o cupom que faz o valor da cota ficar aí a 0 reais, que é o cupom TUDO CERTO! Tá? Eu não sei se vai ficar aí pra você certinho, mas é TUDO CERTO! Eu esqueci de escrever inverso aqui, mas é as duas palavras juntas e maiúscula, tá? TUDO CERTO! Fechado? Esse é o nosso cupom do bolão grátis aí. Então, vamos lá, ó! Finalizando a nossa análise, nós temos também uma vez muito especial, havia esquecido, amanhã vamos lançar aí nosso bolão aí pra Loto Fácil da Independência, um grupo de 52 mil e duas apostas que já sai com 14 pontos garantidos. Ou seja, lá quando a Loto Fácil for sortear um prêmio superior a 200 milhões de reais, a gente tá em campo, faltando apenas um número pra emplacar um prêmio milionário, tá? Ou seja, a gente tem 14 garantidos. E a gente vai abrir esse bolão nessa terça-feira, nesse dia 6 de fevereiro, tá? Entra no grupo do WhatsApp, que o link tá na descrição do vídeo, porque quem estiver no grupo do WhatsApp vai receber lá condições únicas pra participar. Tem a possibilidade de ter até 228 reais de desconto num formato que a gente vai disponibilizar, tá? Mas a gente também fez um formato que você pode pagar em até 7 vezes e será mais barato do que o valor da cota que a gente vai fazer a partir de uns dias pra frente. Beleza? Vem junto, entra no grupo do WhatsApp, link na descrição do vídeo, link no primeiro comentário fixado também, tá? E olha só, dezenas sorteadas hoje. Vamos lá pro resumão aí da nossa análise. Dezenas sorteadas 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23 e dezena 25, tá? Tendências, 7 pares, 11 repetidas, 11 de moldura, 6 números primos, 4 fibonacci, 5 mágicos e 7 múltiplos de 3, hein? Fechado? E a gente se vê no próximo conteúdo. Ah, chegou até aqui no final da nossa análise? Eu te desafio, e tem vindo cada frase sensacional, eu te desafio a fazer uma frase com as palavras tudo certo. Fechado? Um grande abraço, joga com responsabilidade, nunca joga com o dinheiro que não tem. Jogos são para maiores de 18 anos, que nós não prometemos mais dinheiro, mas nós prometemos mais oportunidades, hein? Terminando com o bonezinho aqui, o espírito jovem da nota mais fácil, sempre. Até mais, tchau!